Gente, não falta mais do que inventar, né, Gislaine? Tem até canetinha com o Bart Simpson. Eu tava vendo uma outra coisa aqui, muito interessante também, Flash. Quer ver? Mostra aqui, ó. Essa raquete aqui, ó, que é relógio. A raquete tem esse que é relógio. Você entrar numa loja com uma drugstuff assim, é legal por vários motivos, né? Os principais. Primeiro que tudo que tem aqui é importado. Sabe aquelas coisinhas que se você procura de novidade, que você já ouviu falar que uma amiga tem, que trouxe, né? Aqui encontra, né, Gislaine? Encontra. Nós temos mais ou menos 3 mil itens de produtos importados. Nessa loja? Vamos dar uma passeada aqui com a gente? Inclusive, uma das coisas legais, vou dizer só um pouquinho, a hora que a gente pega os produtos aqui pra ver o preço, olha só, coisa de primeiro mundo, hein, Gislaine? Aliás, já vou passar até uma promoção. Tá vendo essa aqui, ó? Escova de dente. Duas escovas de dente importadas. Vamos ver quanto que tá saindo. Olha lá, ó. 775 cruzeiros reais. À vista. À vista. São duas. Essa promoção é até sábado que vem, hein? Vamos lá, tem mais uma aqui, ó. Vamos mostrar, ó. Esse aqui é o shampoo LA Lux. Ó, shampoo LA Lux, tá vendo? Vamos ver quanto que tá? Tantã. Aí, ó. 447 o shampoo. Coisas, tudo que você pegar aqui. Tem o código de barra, você fica sabendo o preço na hora. Ah, tem uma prateleira aqui. Mostra aqui desse lado, Flash. Aquilo ali tudo é vitamina e protetor solar. Uma febre de vitamina agora, né, Gislaine? É. Aqui você encontra as vitaminas importadas, com preços excelentes pra você. E tem também a parte de bebês, tudo e tal. Aparelhos de som, inclusive, telefone e tal. Enfeites de Natal. Enfeites de Natal. Olha só que legal pra você enfeitar sua casa nesse final de ano. Olha, Drug Stuff é excelente localização. Fica no Itaim, é rua Jerônimo da Veiga, né, Gislaine? Isso, 153. Número 153. E passa o telefone pro pessoal ficar sabendo aqui. 852-1802. Abre sábado, abre domingo também. Abre domingo das 10 às 18. Você vai adorar as coisinhas que tem aqui. Drug Stuff.